Olá, tudo bem? No ar mais um Insight TV. O programa de hoje está cheio de muita emoção. Você é nosso convidado para acompanhar tudo isso. Nossa homenagem em cada abertura de bloco com depoimentos de amigos do Movimento Salve Rainha para o Juninho Araújo e o Bruno. O Juninho trabalhou com a equipe do Insight TV, era um amigo super querido. E essa é a nossa forma de ajudar com que esse movimento continue. É lindo e é transformador. Logo no início do programa, a gente convida vocês para acompanhar uma receita de risoto de carneiro na Serra da Capivara. Tem muito mais no programa hoje. Vamos falar de arquitetura, decoração com José Ribeiro e Amara Santos que nos apresentam nesse quadro a vitrine da Lilia. Tem motivação também, pauta super envolvente que tem tudo a ver com esse momento que a gente vive. E o Luiz Fernandes, que é jornalista, vai falar sobre a temática. Você vai ver também no quadro Viagens, Laysa Feitosa nos apresentando um destino super bacana. E também tem os eventos. A Cláudia Bezerra, nossa produtora, foi a repórter desses dois grandes eventos que você vai ver em seguida, que é, dentre eles, a posse do novo Rotary Feminino, que é o Rotary de Fátima e também a inauguração do Sesc em Barras. A gente encerra com a agenda RF e também a agenda nossa, a agenda social com os eventos marcantes da semana. Tudo isso para vocês. A partir de agora, só lembrando que no último bloco, aí sim, a grande homenagem para o Júnior como repórter do Inside, numa matéria que ele fez nos apresentando o Salve Rainha. Até já. O Júnior eu conheci, uma pessoa maravilhosa, eu conheci através do próprio Rivanildo, através do Inside, em um dos programas que a gente gravou, eu tive o privilégio de conhecer. E muitos anos atrás a gente veio conversando e surgiu o projeto Salve Rainha. Ele foi até meu escritório, me pediu um patrocínio, me explicou como é que era um projeto. Eu fiquei encantado, assim, com a proposta. Quando eu vi acontecendo na Praça dos Skatistas, eu fiquei mais, sabe, deslumbrado ainda, porque ele fez acontecer aquela proposta bastante arrojada. E aí, desde a primeira edição até a última, a gente sempre foi conversando. Eu comecei um projeto também de empreendedorismo social. Para mim, o Júnior, ele é a maior referência de empreendedorismo social que Teresina viu surgir nos últimos anos, através da capacidade dele de engajamento, a capacidade dele de trabalhar, de botar as pessoas para trabalhar. Inclusive, essas foram as últimas palavras de um áudio que ele me mandou, que o importante é botar o povo para trabalhar. E a gente vai nas escolas, a gente sensibiliza para a questão da comunidade, da política, né, que é importante participar. E todo mundo sempre teve vontade de participar desse movimento, que é o Salve Rainha. Então, esse movimento, que é o Salve Rainha, ele tem a questão da cultura, tem a questão da festa, da confraternização, da valorização do patrimônio cultural, tem a questão da arte. A gente fez também uma parceria com a AMA, para trazer os trabalhos da AMA para o Salve Rainha, para dar, para valorizar a AMA, para levar recursos para a AMA. Ele ficou deslumbrado com a qualidade dos trabalhos. E a gente veio trabalhando e, assim, é uma perda que eu acho que agora a gente tem que segurar um pouquinho a tristeza, dividir um pouquinho cada pedaço do trabalho dele, que era muito grande. Eu acho que cada um de nós tem condição de pegar esse trabalho dele e levar para frente a escola de artes, sabe, o café sobrenatural, fazer esse movimento crescer cada vez mais. Então, assim, ele se foi num evento muito trágico, mas ele continua, ele permanece em cada um de nós. Faço questão de levar esse legado para frente com todo afinco. Sempre divulgando o Piauí, as suas potencialidades e valores, hoje a gente convida vocês para um momento especial de degustação. A gente esteve na Serra da Capivara e aproveitamos, viu, com a louça da Serra da Capivara, que eu adoro, que eu super indico, um momento especial, viu, a apresentação de um risoto de carneiro para vocês. Acompanhe. Explorando os sabores do Piauí, eu convido vocês agora para deliciar com a gente esse risoto de carneiro. Uma relíquia, viu, feito pela Patrícia, que está aqui com a gente. Para isso, temos dois convidados especiais para degustação, na verdade, de três. A Gileide, né, que é a nossa madrinha aqui na Serra, e o Júnior, que é advogado, e também a Patrícia, que é empresária e atua na região. O prato está saboroso, olha só, acompanhado com purê de abóbora. Daqui a pouco a gente vai degustar, enquanto eu converso aqui com eles. Você é empresária trabalhando com as figuras em camisas, como é que está isso? É, a gente tem uma aposta que a região sempre tem tentado envolver a comunidade de São Raimundo Nonato a apostar sempre em colocar nas camisetas um pouquinho da identidade da gente, da cultura, e isso tem dado certo, graças a Deus. Posso saber quais são as figuras mais disputadas dessas camisas? Com certeza, a cena do beijo. Todo mundo quer beijar, né? Todo mundo quer beijar. Geralmente, a camiseta que geralmente as pessoas chegam, já chegam procurando. Não, eu quero aquela cena do beijo. Com certeza. Patrícia, diante de tantos sítios, com tantas figuras rupestres catalogadas, você sempre está pesquisando, buscando novidades, ou você trabalha com um número específico? Não, a gente está sempre procurando buscar, é como se diz, é um celeiro de tanta inscrição rupestre, com tanta beleza. Tem a caatinga, que também pode ser explorada. Então, nas camisetas que a gente produz, a gente tem procurado sempre, a cada dia, se reinventando, colocando novas ideias, colocando novas propostas, para que o turista chegue aqui e tenha, de fato, uma qualidade de um produto que ele possa carregar com satisfação. Ok, que bacana. Você é júnior, filho de São Raimundo, sempre por aqui prestigiando e acompanhando todas essas transformações? Sim, é importante a gente participar do processo de transformação e contribuir. A gente é filho daqui, trabalha fora, mas a gente tem sempre essa vontade de estar retornando para ver o processo evolutivo e, sobretudo, trazer as experiências para que elas sejam implantadas aqui. A gente tem essa, apesar de atuar na área jurídica e na área do magistério superior, a gente faz essa ponte, mostrando a importância da cidade e fazendo com que o aspecto jurídico seja mantido. A questão da luta pela preservação, da natureza, que é muito importante. É um dos objetivos que a gente trata, geralmente, nas universidades. Olha só, e tudo é tão lindo que você não cansa de ver. Eu não me canso de apreciar essas louças da Agileide, viu? E também não canso de fazer os mesmos passeios. Por sinal, a gente quer retornar em outubro para gravar um programa especial, diferenciado, com um novo olhar de tudo isso. E você também? Se cansa de ver tudo isso ou não? Não, é pelo contrário. Todas as vezes que eu venho aqui, a gente tem uma surpresa, apesar de ter nascido e convivido aqui há muito tempo. Mas, assim, a gente nunca sabe o que tem aqui, realmente, o que poderá vir a ser explorado ainda em função das descobertas. Então, os novos sítios, a própria diversidade da Caatinga, que é muito grande, ela está sendo explorada a cada dia mais. E, sobretudo, a importância... Só que é albergue que nos propicia tudo isso, hein? Albergue chique esse, hein? Então, e aí a importância de trazer justamente para esse albergue, né, essas questões relativas à cultura da terra, né? Você está vendo aqui um prato maravilhoso produzido e que vai justamente, né, incrementar essa condição das pessoas virem e gostarem de estar por aqui. Então, mesa posta, hora sublime aqui para os nossos convidados. E eu convido você para ir até a cozinha, acompanhar com a Patrícia, como se faz essa iguaria, que é esse risoto de carneiro. Veja com a gente. Eu estou aqui para apresentar o prato típico daqui, da região. E hoje eu vou apresentar o risoto de carneiro. A gente primeiro pega o carneiro, desossa ele e faz todo o tempero. Passa o carneiro e depois que ele estiver um pouco cozido, não muito, a gente coloca o arroz e espera ele secar um pouco. E para o acompanhamento desse risoto, a gente faz um purê de abóbora, que a abóbora é da nossa região também. E a gente faz o acompanhamento com o purêzinho de abóbora. Olha só, a gente continua degustando. Você já acompanhou com a Patrícia na cozinha como é feito esse risoto de carneiro. Eu quero saber o que os nossos convidados estão achando. Você, Patrícia. Está excelente, está de parabéns e a gente fica feliz quando a gente vê que São Raimundo hoje já pode oferecer pratos num nível de qualidade tão bom como está esse. Eu acho que a Gileide vai gostar dessa história e vai ter sempre um carneirinho aqui agora. Por sinal, o carneiro realçou justamente, o tempero realçou a qualidade do carneiro, muito macio. O risoto está de excelente qualidade. Além do mais, esse contraponto com o purê de abóbora, ele veio justamente dar esse sabor maior à iguaria, que é colocado aqui para nos servir. Ok, então dá licença, viu? Nós vamos continuar degustando. A gente vai ficando por aqui. Você acompanha um pouco mais da beleza dessa cerâmica da Serra da Capivara, que a gente tem o prazer de mostrar para vocês. Olha só que pratos lindos, quadrados, viu? Design antenado, apesar de trabalhar sempre com a mesma temática, que é as figuras rupestres, que exaltam sempre a história da nossa civilização. Você, como professor, advogado, apaixonado por antropologia, deve ter adorado tudo isso. Ah, sim. A gente sempre, além de colher essa informação no prato, a gente divulga, fazendo com que justamente essa informação alcance níveis muito mais amplos que não só o estado do Piauí, mas ao exterior. Então, esses pratos, eles realçam, além da comida muito saborosa, realça justamente a qualidade da nossa comida em função da nossa cultura. Muito bonito.